Olá, bom dia. Sou o pastor David Gates, mas sou o tio David para muitos jovens no mundo. Hoje tenho quatro histórias impressionantes de quatro moças, suas vidas e para duas delas, sua morte. E como suas vidas foram para mim, para outros, impressionantes, inspiradoras. Tenho agora esta oportunidade de compartilhar com você estas histórias e eu acredito que serão para você um ânimo para continuar e trabalhar na obra de Deus. Primeiramente, vamos orar e pedir a presença de Deus. Oremos. Querido Pai, muito grato estamos. Ficamos agradecidos ao Senhor pela oportunidade de trabalhar para Deus. De viver a vida hoje com nossos talentos, nossas habilidades, educação, em tal maneira que nós podamos participar em uma mensagem que todo mundo tem que escutar. Senhor, agora pedimos Tua presença, pedimos Teu poder, o Espírito Santo para nos compreender, nos poder utilizar a informação, o ânimo, as histórias para poder compartilhar com o outro. Senhor, muito obrigado por tudo isto pedimos em nome de Jesus. Amém. Dois semanas atrás, uma família falou comigo, ligou para mim que sua filha havia morto, um acidente. Eu fiquei muito triste porque essa moça tinha muitos talentos, era piloto, piloto privado com instrumentos. Estava terminando estudos de piloto comercial. E acima disso, também era como mecânico, enfermagem, estava estudando para se preparar para o trabalho missionário no mundo. O Tio David, ela falou comigo dois meses atrás, eu quero ser piloto missionário, eu quero trabalhar com o Tio, eu quero servir ao Senhor. Seu nome era Briana, aí tem a foto de Briana. Briana. Briana tinha muitos talentos e dedicados todos ao Senhor. Apenas tinha 19 anos, quando ela morreu num acidente, quando um carro chocou com ela diretamente de front. Era muito triste, uma semana atrás, eu estive na Califórnia, no sepelho dela. A Briana deixou para nós um exemplo de uma vida consagrada, uma vida intrigada, uma vida totalmente controlada por Deus e com o desejo de servir por toda a sua vida. Somente a vida era de 19 anos. Eu, depois de falar, pregar no sepelho, eu fiz uma convida, um convite, para que outras pessoas podam trabalhar em seu lugar. E duas famílias com seus meninos aceitaram viajar a outra parte do mundo como missionários e muitos jovens aceitaram o Senhor em uma vida de entrega total, até a vinda de Cristo. Muito obrigado, Briana, por ter a vida, por o exemplo que Briana deu para nós. Nós temos a oportunidade hoje de poder compartilhar com outros, mas Deus precisa, não todos os talentos do mundo, educação, riquezas, não. O que Deus precisa de nós é uma vida entregada, entrega total. Deus pede para nós 100% de nossas vidas, nossos talentos, para o seu trabalho, para trabalhar com Ele. É um privilégio ser embaçadores, Deus e eu, trabalhando com Deus e os anjos em esta vida aqui. Mas, seremos como Briana ou vamos trabalhar só para nós? O que dirá nosso Deus? Uma segunda moça, também somente de 18 anos, Kimberly Orozco. Kimberly morreu nove, perdão, sete meses ao dia antes de Briana. 18 anos, com muitos talentos, pianista, concertista. Também, Kimi, seu apodo de Kimi, Kimberly, era muito consagrada ao Senhor. Gostava de compartilhar com outros a história de Cristo, o amor de Cristo. Era um exemplo para seus amigos e amigas. Seu pai falou comigo. Ele prega muito. Ele compartilha essa passão para o mundo, para alcançar o mundo com o amor de Deus. E entregou para mim um vídeo, um vídeo de seu concerto, quando ela estava se graduando de secundária do colégio. Agora, quero compartilhar esse vídeo com você, para ver os talentos de Kimi, antes de concluir a história dela. Por favor. E entregou para o mundo com o amor de Deus. E entregou para o mundo com o amor de Deus. Você viu o talento da senhora, dessa moça. Kimi, dedicada ao Senhor com toda a sua vida, mas uma vida corta. Nossas vidas mais largas, temos que também consagrar ao Senhor. Em Zacarias, capítulo 4, versos 6, dizem... Esta é a palavra do Senhor Azor Babel, dizendo... Não por força, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. E em 10, dizem... Ora, quem despreza o dia das coisas pequenas? A Bíblia é claro, que Deus utiliza as coisas pequenas para começar. Não tem que ser grande, forte, talentoso. Tem que ter consagração. Um coração completamente entregado ao Senhor. 100% da entrega. Na Guiana, existe um grupo de pessoas, voluntários, missionários voluntários. Trabalham com nós, com o Tchêo, na Guiana. Professores de um colégio na fronteira com Suriname e Guiana. Eles formaram um clube, um clube de jovens com o nome Missionários por Vida. Missionários por Vida. Ou seja, eles serão missionários até a morte ou até a vinda de Cristo. Que linda ideia. Que lindo projeto. Projeto, um projeto onde as pessoas são convidadas para trabalhar para o Senhor. Até a vinda de Cristo ou até a morte. Esse clube está acrescentando. Esse clube está, cada dia, fazendo mais para Deus. Não só na Guiana, mas em outros países também. Porque eles vêm de Inglaterra, vêm de outros países no Caribe, vêm de Sudamérica. E formaram um clube de missionários por Vida. Eu sou missionário por Vida. O Tchêo David fez essa decisão muitos anos atrás. Agora quero contar de uma senhora, de uma moça. Tem idade de senhora, mas é moça ainda. Ela mora na Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, eu estava trabalhando ano passado na formação de um canal cristiano, aventista lá. E eu escutei a história da Esther. Esther é uma moça que nasceu na Coreia do Norte. Um país muito comunista. Donde ser cristiano é a sentença da morte. Esther escapou três vezes das prisões. Sofriu muito. Mas na China, com um grupo de coreanos chinos, ela aprendeu de Deus. Ela sofreu muito nas prisões, voltando três vezes, saindo da Coreia, mas capturada dois vezes e voltada para as prisões. Donde ela pensou que ia perder a vida. Mas Deus facilitou, organizou seu escape e pudo se esconder com a assistência de Deus, comendo somente a neve e, por fim, voltando para a China e depois para a Coreia do Sul. Esther agora é membro bautizado da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela trabalha com toda a sua vida para preparar outras pessoas, outras pessoas da Coreia do Norte, que escaparam para a Coreia do Sul. E que algum dia, ela ora para o Senhor. Seu sonho é voltar para a Coreia do Norte e compartilhar Jesus com seu país. É perigoso. É pena de morte. Mas Esther, ela pediu para mim não mostrar sua foto aqui, para não ser reconhecida, mas ela pediu para mim orar muito por ela. Ela tem um livro muito impressionante. Está somente em inglês, agora é coreano, mas buscando a luz. Buscando a luz da verdade, a luz de Deus. E ela pide nossas orações. E para mim, Esther é uma inspiração de dedicação e consagração à obra de Deus de compartilhar com outros dessa luz que ela recebeu na China e compartilhar com seus compatriotas paisanos, com sua família na Coreia do Norte. A quarta história é do Brasil. Em Brasil, muitos anos atrás, 30 anos atrás, eu estava morando no Peru. Eu estava morando e trabalhando para a igreja no Peru, na União Incaica. Eu viajei para Brasília para trabalhar duas semanas na divisão. Eu tinha um trabalho aí de duas semanas com a informática, como engenheiro de informática, diretor do departamento de informática para a União Incaica. Então, eu estava trabalhando na divisão e depois, de terminar, eu tinha a oportunidade de visitar três outras cidades do Brasil. Eu, eu visitei primeiramente Belém, aí morei com o gerente, o administrador do hospital em Belém, era amigo meu e eu visitei a Belém, essa grande cidade, grande, grande, na boca do Amazonas. Mais de 300 quilômetros, esse rio grande, na boca do Amazonas, é imenso. E eu estava visitando a cidade, quando eu vi uma multitude de pessoas, estavam observando algo e eu me acerquei para ver. E quando eu me acerquei, era uma mulher, a cabeça de uma mulher no pavimento. Quando eu me acerquei para ver, eu vi que era uma mulher sem pernas, sem braços, apenas uma cabeça, um corpo. Estava pintando com sua boca uma foto sobre um papel. Eu falei com ela, seu nome, Maria Doris de Deus, 30 anos atrás. Senhor David, ela perguntou, não lhe parece que Deus é bom? E com sua boca, ela voluntariamente pintou para mim esta foto que você pode ver agora. Ela pintou com sua boca para mim isso? E eu disse, Deus é bom. Eu perguntei, quem é sua mãe? Não. Irmã? Não. Maria? Uma amiga? Não, Senhor David. Sou eu. Deus? Maria? Você? Sim. Deus, algum dia, vai me fazer de novo. Vai dar-me braços, vai me dar pernas, vai me dar um corpo. Ah, eu me senti muito arrepentido, porque eu reconheço, eu reconheço que eu muitas vezes não sou agradecido a Deus. Mas Maria, muito agradecida. E eu aprendi da Maria como ficar mais agradecido, mais feliz. Não falar muito das coisas difíceis, mas ficar agradecido a Deus por a vida, pela vida, pela família, pela oportunidade da educação, a oportunidade de viajar, a oportunidade de trabalhar para Deus. E por 30 anos, eu contei a história, eu preguei a história da Maria, a inspiração que Maria foi para mim. Então, passaram 30 anos, eu perguntei a pessoas de Belém se Maria ficava aí ainda, mas eles falaram, não, ela, acreditamos que ela está em Manaus. Dois meses atrás, eu estava em Manaus, eu estou morando em Manaus, agora começando o programa de aviação médica, trabalhando com a rede terceiroanjo.com, uma rede adventista, cristiana, muita beleza. E o programa de aviação, estou fazendo a convalidação da licença de piloto para poder voar os aviões em Brasil. Então, nesse processo, eu estava no centro de Manaus quando perguntei se alguma pessoa conhecia da Maria. Eles falaram que sim, Maria, vem ainda a esta praça. Então, eu estava cada dia buscando a ver se Maria aparecia. Um dia, dois meses atrás, eu encontrei a Maria. 30 anos depois, 30 anos de búsqueda, eu encontrei a Maria. Imediatamente, eu falei com Maria, aqui está Maria, em Manaus. Eu falei com Maria, Maria, dores de Deus, como vai você? Eu mostrei a imagem, a foto que ela pintou para mim. Ela lembrou de ter pintado com sua boca essa foto para mim. Falamos muito, eu tenho seu telefone, eu tenho seu endereço. Seu endereço, vou visitar com minha esposa algum dia a Maria em sua casa. Ela tem família, por suposto, que sempre traz a Maria para a praça, quando ela tem que trabalhar aí. Deus, para nós, cada um, há dado talentos, há dado oportunidades. Nós temos educação, corpo, energia, educação, família. E conhecemos a verdade, conhecemos a Deus. E Deus pide para nós utilizar todos os nossos talentos, tudo o que nós temos. Se temos dinheiro, se temos educação, se temos influência, tudo o que temos. A Bíblia diz que 100% pertence a Deus. Ele pide para nós entregar tudo às suas mãos. e utilizar tudo como abenço para as pessoas. Para compartilhar o amor que nós recebemos, compartilhar com outros esse amor. Essa única forma que nós podemos entrar no céu é ser partícipes do amor de Deus e compartilhar o que Jesus compartilhou com nós para com outros. Então, o convite hoje que eu vou fazer, se você quer ser missionário por vida, MPV, missionário por vida. Eu sou MPV. Será que você quer ser missionário por vida? Será um grande prazer para Deus. Ele vai te enchar com seu amor. Ele vai te proteger. Ele vai te preparar. Ele vai te disciplinar. E vai te utilizar. Esse é o convite que Deus dá para nós. Cada um tem talentos que Deus precisa. Vamos agora fechar com palavras de oração. E vamos pedir a Deus que Ele, cada um, que tome essa decisão para ser inchado do Espírito Santo, utilizado por Deus para compartilhar seu amor. Oremos. Nosso Pai, nós e eu, hoje nós ficamos muito agradecidos, Senhor. Ficamos muito inspirados. Ficamos muito animados por essas histórias. Histórias de Brianna. A história de Brianna. A história de Kimmy, Kimberly. A história de Esther. A história de Maria. Quatro mulheres. Dois descansando na tumba, na morte. Estão esperando a vinda de Cristo para poder ter a vida de novo. E dois ainda trabalhando, ainda compartilhando. E hoje nós temos a oportunidade, o privilégio de ser missionários por vida. Trabalhando para Deus, compartilhando teu amor com todos os que nós temos. O que nós temos nas mãos, no banco, na educação, na influência, na família. Protege nossas famílias. Abençoe, Senhor, a cada um com esse poder do Espírito Santo. Protegendo, abençoando. Agora, Senhor, nos agradecemos. Todos esses abenços. Em nome de todo poderoso de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a Deus. Amém. 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 Amém.